Você quer saber qual a importância dos jogos condicionados e o que ele pode trazer de benefício para você durante o jogo? Então fica até o final. Eu sou o Gabriel Pediriva e esse aqui é o Na Lata. O jogo condicionado nada mais é do que a gente colocar condições no jogo para melhorar tanto a parte técnica quanto a parte tática, tá bom? Eu vou explicar três exemplos para vocês aqui, que são exemplos mais simples e no final eu vou falar um exemplo um pouco mais complexo. A gente conhece bastante esse jogo do corredor, que é o que? É a bola reta. A gente só vai utilizar um lado da quadra, ou o lado direito ou o lado esquerdo, tanto no quadrante da frente quanto no quadrante do fundo. Uma coisa bem legal é a gente utilizar uma ferramenta que a gente, para quem fez o curso da WCF vai saber, que é o 0 a 100. Tá fácil, dificulta mais o exercício, porque aí cada vez mais a gente vai puxando o exercício e dificultando cada vez mais ele. Quando a gente está fazendo o jogo condicionado corredor, a maioria das pessoas colocam da linha do meio para o lado direito, ou seja, estão utilizando metade da quadra. Se para você o exercício estiver muito fácil, você pode usar essa ferramenta de 0 a 100 e dificultar esse exercício, ou seja, a gente vai estar fechando um pouco mais esse corredor e está utilizando o quadrante. Sabe o quadrado que você saca? Ele tem uma linha. Finge que essa linha continua do começo até o final. Ou seja, a gente pode usar o corredor simplesmente nessa marca. Por quê? Porque aí dificulta mais o exercício. Claro que se tiver o corredor um pouco fácil para vocês. O jogo condicionado corredor pode ser bastante utilizado quando a gente, em determinados exercícios, está treinando a bola reta. A curta paralela, a paralela, o vôleio paralelo, o lobby paralelo. No jogo a gente pode treinar o jogo condicionado para colocar em prática o que a gente treinou. O que seria o lado do lado? É um jogo que a gente utiliza só bolas com ângulos. Ou seja, bolche, lobby cruzado, cruzada, vôleio cruzado, drop cruzado, todas as bolas que você vai jogar para o outro quadrante. Você só pode jogar a bola no lado do seu oponente e o seu oponente jogar a bola do seu lado. Ou seja, se você estiver cuidando dos dois quadrantes do lado esquerdo, ele só vai poder jogar do lado esquerdo. E se o seu oponente estiver do lado direito, você também só vai poder jogar a bola do lado direito, para trabalhar bastante a bola com ângulos. Você pode utilizar um jogo só fundo, fazendo com que o primeiro ping passe da linha do fundo. Que o primeiro ping seja na frente, desde que o segundo passe da linha do meio. E a gente vai dificultando cada vez mais, sempre utilizando aquela ferramenta de 0 a 0. O que é legal desse jogo? A base do squash é o fundo. Então você só vai surgir oportunidades para atacar se a gente tiver uma base boa. Então a gente tiver uma paralela boa, uma cruzada boa, sempre jogando o adversário para o fundo, para cada vez mais surgir oportunidades para a gente atacar. E por que esse jogo é interessante? Porque com o voleio, quando a gente voleia a bola, quer dizer que a bola, teoricamente, está um pouco mais fácil para a gente bater. Então a gente está antecipando. Então se a gente utilizar esse jogo só fundo com o voleio para frente, a gente vai cada vez mais colocar nossa cabeça para atacar nos momentos certos. Então se a gente está voleando uma bola para frente, teoricamente, nesse jogo só fundo, a pessoa vai estar atrás de você. Então a gente está atacando o oponente para frente no momento certo. E por último, eu quero passar um exercício para vocês, que é um pouco mais complexo, que a gente usa... Ui... Eu sei que tem que ter, né? Uma gaguejada. A gente utiliza bastante também, que é para treinar a tática. O que seria esse jogo dos quadrantes? O squash, a gente tem quatro quadrantes. Os dois da frente e os dois do fundo. Então a gente coloca números nele. O quadrante 1 e 2, que é os dois da frente, e o quadrante 3 e 4, que é os dois quadrantes de trás. Então a gente começa o jogo tirando o quadrante do oponente, e o oponente tirando o quadrante seu. Então, ou seja, qual que seria a tática desse exercício? Eu vejo que o Vitor tem um drop do lado esquerdo muito bom. Então o quadrante 1 dele é muito forte. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse quadrante dele, utilizando só o L. Então os dois quadrantes do fundo e o do lado direito. E ele vai ter essa mesma tática comigo. Então ele vê que o meu lado direito é muito forte, uma paralela do lado direito é muito forte. Então ele vai tirar o quadrante número 3. A gente vai vendo durante o jogo. Por exemplo, eu estou vendo que agora o Vitor está conseguindo jogar a bola para o fundo do lado esquerdo boa, então eu posso trocar. Eu anulo esse quadrante 4, ele volta a ter a opção de jogar no quadrante 1. Isso é bem legal porque a gente vai treinar as táticas, porque isso acontece bastante no jogo. Vou dar um exemplo. No Campeonato Brasileiro, eu joguei com o André Carnier, o maior jogador da primeira classe da história. E ele tem um lado direito, um fundo direito muito forte. Todos os oponentes que jogam com ele têm dificuldade de pegar esse lado. Eu, por estar acostumado a utilizar esse jogo de quadrante, eu teoricamente não joguei nesse quadrante. Eu treinei só o L. Então eu treinei os dois quadrantes da frente e o quadrante do lado esquerdo. Só joguei com ele no fundo, só do lado esquerdo. Por quê? Porque ele não era tão efetivo quanto do lado direito. Então isso acabou surgindo brechas para mim. Quando você pega uma pessoa que faz bastante jogo condicionado, ela tem mais facilidade em fazer isso no jogo, na parte prática, do que uma pessoa que não está acostumada a fazer esses jogos condicionados. Isso facilita completamente o treino, o jogo da pessoa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, que a gente está chegando a marca de 800 inscritos, então ajuda a gente. Não esqueça de seguir nossa página no Instagram, na LatosQuest, que a gente está trazendo todas as novidades para vocês. Bom, qualquer dúvida é só comentar aqui, que a gente vai estar respondendo a todos vocês. Valeu, galera. Abraço. E aí 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 E aí